E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Leo. E pela primeira vez aqui, eu vou estar trazendo um jogo chamado Smite. Ele já foi lançado para o Xbox, PC. E eu vou estar jogando aqui no Playstation 4, beleza? Eu nunca joguei esse jogo na minha vida, então se eu jogar muito mal, vocês me desculpem, tá? Porque o cara aqui, idoso, velho, sedentário, caramba, 4, não sabe jogar nada desse jogo, beleza? Então bora lá, depois eu vou comentar algumas coisas sobre esse jogo e etc. E espero que vocês gostem do vídeo, beleza? Bom, deve ser um load, tomara que não seja um load eterno, porque ninguém gosta de loads eternos, né? Então, vamos ver aqui. Bom, tutorial do Smite, de Smite, burro, não sabe nem ler. Completando o tutorial, ganha o favor que você gastou para destravar os deuses. Bem-vindo ao tutorial do Smite, adicione para continuar. Tenha a linha, não se caia para as forças do Caos. O que é isso? Ita se caia para o ferro, nossas defenças não são enough. Eu tenho que me chamar de ajuda dos deuses. Dentro do peito egípcio, você chegou apenas no tempo. Corre, defenda o Fênix até que ele se espalhe. Use a velocidade de esquerda e a direita de movimento. As habilidades com redução de velocidade afetam sua movimentação. Cá, vá até o ponto, derrota perto da sua Fênix. Segure o botão de disparo. Pressionado para usar seu auto-ataque. Ataques básicos variam de Deus para Deus e possuem diferentes vantagens. Usar seu auto-ataque causa lentidão em seu movimento. Ok, então vamos lá. L2 quadrado. Bom, era o quê? Ah, tá. Beleza. Ok, tá. Eu falei pra vocês que o idiota aqui era um bosta. O cara nem desvia. Meu Deus. Beleza. Beleza. Ali um quadrado desbloqueou uma nova arma ali. O poder, na realidade. Beleza. Muitos inimigos estão chegando. Você deve usar sua habilidade poderosa. O Aro Espírito é um ataque de linha que pode atingir múltiplos inimigos dentro da área de sua alta. Use o target para ajudar a dirigir você quando atingir suas habilidades. Com o target visível, pressa o botão para atirar. Ok, beleza. Pressione o quadrado para mostrar a mira. Então, pressione de novo ou R2 para atirar. Tá, ok. Tome. Tá, tipo, o escudo dela é ter que ir uma guitarra. A Fênix renasceu. Excelente trabalho. Volte para o fonteiro e vamos preparar para avançar. Você tem tomado muito dano e precisa refletir sua ajuda. Diga-se o botão para o fonteiro agora. Uma vez que você sai da fonte, não poderá vender um item pelo preço cheio. Fica na fonte, recupera sua vida e emana rapidamente. Ok. Se não, direcional para baixo. Ela vai voltar para a base. Tem um limite de tempo para ela voltar. Beleza. Espera mais rápido. Direcional para a esquerda. Essas aqui são algumas ferramentas recomendadas. A espada, beleza. Aqui. Ok. Relíquias podem ser usadas como habilidades, mas não requeram mana. Mas eu quero uma variedade de relíquias. Mas por agora, nós vamos obter meditação. Finalmente, vamos comprar um item consumável. Inscreva-se o item consumável. Inscreva-se o item consumável. Inscreva-se o item consumável. Muito bom. Esses item vão te ajudar em suas batalhas. Tem que ser usado. Vá agora! Seu torre está sob ataque de inimigos, vá lá agora e derrubá-los. Seu torre está sob ataque de inimigos, vá lá agora e derrubá-los. E para os seus alíquios. Usa essa relíquia agora. Então, L2 quadrado. L2 quadrado, beleza. Usaram essa relíquia. L2 quadrado. Novamente. Agora é hora de pagar. Puxa para a torre inimiga. Lembre-se de ficar atrás de seus alíquios para que eles tomem o atalho da torre. Se a torre está a você, caia de volta. E emeer está aqui. Olhe! O deus 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 tem que se juntar na luta. Deve-se e continue com o deus 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 deus. Os deus são um grande atleta e normalmente são controles por inimigos. Deve-se deus 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 antes de deixar deus. Só red, só red. First Blood. First Blood. Ahead, o inimigo Phoenix, que só pode ser danificado por sua base. Quando destruir todas as miniaturas do Flamengo, ele vai separe em repensas e atingir mais dano. Não parecido com o time, Phoenix vai eventualmente respostar. Destruir o inimigo Phoenix, mas... Certo! Eu vou lidar com isso mesmo! Ahahahah, com o Neath da minha parte você não tem chance. Ah, nós vamos ver. Estruir para a base inimiga e destruir o seu Titan para ganhar. Destruir o Titan... Caraca cara, bem trampo mesmo. Deve acabar com... Só um... Um jogo aqui, game play rápido. Deve ser aquele jogo tipo de uma hora, meia hora, para a gente sentir isso no mínimo. Parabéns, você ganhou o seu primeiro jogo. Victory! Vitória, pomba! Bom, vamos ver o que mais. Monstros neutros nos acampamentos da selva garantem ouro e XP extras e podem derrubar bônus importantes quando eliminados. Desbloqueio, divinidades e aparência usando o favor ganho jogando contra partidas PVP e co-op. Ok, beleza. Gente... XP, por favor. Zero administradores, mais 710 de experiência. Nível 2. Triunfos, primeira execução. Eliminação. Lacaio eliminado. Beleza, continuar. Bom, beleza. Então, aqui eu tenho, vamos supor, então, um guia de treinamento, é isso? Ahn... Tá, então, essa parte aqui fica como um tutorial. Galera, eu vou encerrando por aqui, por hoje, tá? Eu espero que vocês gostaram do vídeo. Se gostou, deixe um like, comenta, compartilha, divulga o vídeo para o pessoal aí da rede social de vocês. Se inscrevam no canal também. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por assistirem esse vídeo e até a próxima. Valeu e falou! Tchau, tchau.